As pessoas falam assim, ai você tem que me avisar sobre gatilhos, porque, ai pelo amor de Deus, então peraí, e uma pessoa que morreu engasgada com uma tampinha de garrafa, então eu vou abrir isso aqui, algumas pessoas vão sentir sede agora, beba água, beba muita água, outras pessoas vão começar a chorar porque vão lembrar que a filha morreu engasgada com uma tampinha, eu sou obrigado a saber? Eu não sou obrigado a saber, o mundo vai te impactar, mas não é culpa das pessoas, é o que você acredita e o que você passou individualmente, então esse lance de gatilhos é uma coisa extremamente subjetiva, e outra, você fugir dos gatilhos é a pior coisa que tem, porque você vai estar fugindo dos seus medos, dos seus traumas, das suas compulsões, então olha que loucura isso, você tem que entender os seus monstros, E quando você falar dos seus monstros, quando você encarar os seus monstros, quando você encarar a sua sombra, aquilo que te tira do sério, esse monstro vai ficar cada vez menor, eu falei isso inclusive na última análise, não foi? Daquele menino lá da Gilly Gamer que assassinou a outra gamer também, ou seja, muitas vezes você acredita que você é tão autossuficiente, que você é tão resolvido, que você é tão esperto, que você é tão inteligentão, que você não precisa conversar, e ai você vai aguentando esses traumas, Você vai aguentando esses problemas todos, e isso vai estourar em doença, vai estourar numa compulsão, vai se transformar num transtorno obsessivo compulsivo, vai se transformar numa depressão, porque você não interage com os seus monstros. O que que é esse fenômeno que acontece hoje das pessoas quererem evitar, tipo, vou dar um exemplo, no meu podcast solo, que eu tenho um podcast sozinho, que é um podcast saco cheio, eu falei alguma coisa, fiz alguma piada sobre câncer, alguma coisa assim, ai um, teve dois comentários interessantes, Um foi, ah, Petri, quando meu pai morreu de câncer, e quando tu faz brincadeira com câncer, eu fico meio mal, então se puder evitar esse assunto, eu achei meio estranho, ai eu comentei no meu podcast, na próxima semana, eu falei sobre essa história, e um cara mandou, cara, na verdade quando tu fala de câncer, meu pai também morreu de câncer, e eu rio, eu acho legal pra caralho, e me alivia essa dor que eu tive em algum momento, mas eu já consegui superar essa dor, então pra mim é legal. Ou seja, o input é a mesma coisa, lembra quem tá falando? A feijoada? A feijoada é a mesma, agora o que eu tenho aqui, é que vai fazer toda a diferença do que eu vou fazer daqui pra frente, eu posso aqui, brincar com as minhas dores, e achar engraçado, eu posso com aqui, ter o comportamento de, vou te cancelar, cara. Exatamente. Porque você é mal, porque você brincou, porque você diz, e fora que a gente vai entrar numa outra seara, do que é escárnio, e o que é tirar barato de si, escárnio é quando você tira barato do outro, pra prejudicar o outro, quando você ridiculariza a si, é completamente diferente, Quando você se coloca, é completamente diferente, então isso é um abismo entre o escárnio e a ridicularização de si, que aconteceu lá no Big Brother, onde os caras estavam se ridicularizando porque eles não podiam ser mulheres, e eles brincaram com a maquiagem, ninguém ali, porque assim, vamos supor, Rio Grande do Sul, então vamos lá, qual que é o grande barato lá do Rio Grande do Sul? Ah, pelotas, não sei o que, não é isso? Então vamos lá, eu posso tentar imitar que um gaúcho, que é uma bombacha que vai fazer, que acontece, vamos fazer um fogo de chão aqui, eu tô, eu me ridicularizando, porque eu não consigo ser um gaúcho, Tchê, porque eu mato, Então vamos lá, que é isso, a bombacha, agora se eu ficar, é, porque gaúcho, é, gaúcho é tudo chucro, porque gaúcho é de pelotas, você, sacou a diferença? Se eu imitar um gaúcho e não conseguir ser um gaúcho, eu tô tirando barato de mim, se eu menosprezo o gaúcho, aí sim eu tô tirando barato dele, existe uma grande diferença. E até acho que naquele caso do Big Brother, quando eu vi eles dançando, me parecia mais uma, uma admiração a quem conseguia fazer aquilo de forma perfeita. Que não tenha, eu tô me autorricularizando, é a mesma coisa, homem jogando futebol vestido de mulher, não é clássico isso? Eles estão tirando barato das mulheres? Não, eles estão tirando barato deles, que eles não, mulher pode jogar bola, sim ou não? Sim. Mulher consegue jogar bola, sim ou não? A gente tem uma brasileira que é bola de ouro, sim ou não? Várias vezes, que é a Marta? Essa não é a questão, a questão é justamente o quê? Eu como mulher sou ridículo, estou eu me ridicularizando. Exato. Agora, se eu menosprezasse, é igual a Valéria, Valéria lá do Zorra Total, ou que o... Qualquer era. A Valéria, ai como eu sou bandida. Sim, sim, sim. Do Rodrigo Santana, não é isso? Rodrigo Santana, alguém assistia aquilo e queria bater num travesti? Lógico que não, por quê? Porque ele estava se ridicularizando, até porque era um travesti que tinha acabado, acabado de se transformar. Então, há a travesti que ainda estava ali se transformando para se tornar mais mulher. Então, essa era a ridicularização dele. Tanto é que quando ele tirava o Lido sério, ele falava assim, cala a boca aí que eu não sei o quê, porque ele estava na transformação. Então, era uma brincadeira. Tanto é que muitas travestis faziam shows imitando justamente a Valéria. porque viu que aquilo era o quê? Um escárnio de si e não do outro. Ridicularização de si. Quem se ofende com piadas, comédia, humor, tem problemas não resolvidos dentro de si. É isso? Olha, aí entra em uma outra seara, Arthur, que eu vejo assim, cara. As pessoas estão sendo tão podadas de tudo, você não pode nada, que quando ela vê alguém fazendo algo de libertação, de quebrar as regras, de não ficar em cima do muro, que elas jogam aquela sombra naquela pessoa. Você está entendendo? As pessoas estão tão reprimidas. É tipo assim, você tem que aceitar tudo, você tem que entender tudo, você não pode ter opinião, você não pode gerar gatilho, você não pode falar. Então, quando ela vê alguém falando, todos os monstros ali que foram massacrados do que eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, vem no cancelamento. O cancelamento nada mais é do que você jogar suas sombras em cima do outro, daquele que é o libertário, o libertinagem, sabe? Aquele que vai, você entendeu? Que brinca com a situação, né? E não se oprime, e não se deprime, e não se poda, e não se mutila, porque hoje as pessoas não podem ter opinião.